Penso que o facto de eu viver fora de Évora não ajudou-me muito ao nível das relações com os colegas, pois o tempo que eu estava com eles praticamente era mesmo só o tempo das aulas ou quando tínhamos de fazer trabalhos apesar de ter saído algumas vezes com eles, mas não era a mesma coisa. Não existia uma proximidade tão grande comigo como tinham-os com os outros que se viam com alguma regularidade, o que apesar de eu entender não poderia deixar de me fazer sentir um pouco desconfortável. Mas mais uma vez tive de seguir em frente. Acessos No primeiro ano tinha aulas num polo de universidade que não tinha condições nenhumas para mim, era impossível porque tinha muitas escadas e para eu poder ter aulas as pessoas tinham sempre de carregar comigo e com a cadeira. Só a partir do segundo ano felizmente é que passei a ter aulas num outro edifício em que já tinha melhores condições, já com tudo adaptado, já tinha hidrador, casa de banho adaptada, etc. Por outro lado tinha uma coisa má, pois ficava distante do centro da cidade e era um pouco chato, porque quando não tinha alguma aula tinha de ficar por ali mesmo, não podendo passear pela cidade uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, pois também não podia apanhar os transportes públicos porque não eram acessíveis. Nas aulas Os apontamentos que conseguia fazia no computador, os que não conseguia se pedia aos colegas e aos professores. Quando era para apresentar trabalhos tinha um programa no computador que tinha um sintetizador de voz e apresentava os trabalhos com esse programa como hoje está aqui a acontecer. As frequências e os exames fazia também no computador com direito a mais tempo no final. Mundo do Trabalho Estágio Profissional P.P.A.C. Barrares Alentejo Sexto Obstáculo A Ultrapassar Ao longo da minha vida tive de engolir-me muitos sapos devido à minha deficiência, mas contei sempre com o apoio dos meus pais que sempre me deram toda a liberdade e nunca me esconderam, da minha irmã e dos meus amigos com quem gosto muito de sair para todo um lado de modo a fazer uma vida dita normal. Hoje sinto-me bem realizada porque apesar de todas as pedras que fui encontrando pelo caminho até agora, tenho conseguido passar por cima de todas elas. Não tenho dúvidas que ao longo destes anos todo o apoio das pessoas que acreditam e que acreditaram em mim foram fundamentais.